Oi amores, tudo bem com vocês? Para quem ainda não conhece, eu sou a Polly, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui para falar para vocês o que eu achei da água micelar da L'Oreal, tá? Se vale a pena comprar ou não e o que eu estou achando dela. Bom, eu já tenho outra resenha de outras águas micelares aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui para vocês. E na época que eu fiz aquela resenha, ainda não tinha testado essa água micelar da L'Oreal, tá? Mas, como vocês estão vendo, já está na metade. Bom, mas vamos lá. A água micelar, tá? É uma solução de limpeza para face, lábios e olhos sem a necessidade de enxágue, tá? Ela limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra a pele. Ok? Está escrito aqui na frente, foi o que eu acabei de ler para vocês. Mas, uma das maiores vantagens, na minha opinião, da água micelar, tá? De se usar a água micelar ao invés de se usar um demaquilante, por exemplo, talvez um demaquilante bifásico, é que com a água micelar, pelo menos para mim, funciona assim. Eu uso, limpo e a minha pele não fica oleosa, como ficaria com um demaquilante bifásico, talvez. E também não fica ressecada. Então, assim, é como se ela realmente hidratasse a minha pele, tá? Eu não sinto a minha pele ficar repuxando, assim, ressecada e muito menos oleosa quando eu uso isso aqui, tá? Eu não sinto necessidade, realmente, de ter que enxaguar a minha pele depois que eu uso essa água micelar, tá? Tanto essa quanto as outras que eu falei aqui para vocês da Garnier. Essa água aqui, gente, é tão boa quanto a água micelar da Garnier. Com a diferença que a água da Garnier, ela tem dois tipos. Tem a para peles sensíveis e tem a outra que remove maquiagem à prova d'água. Essa aqui, gente, não fala se ela remove maquiagem à prova d'água ou não. E eu posso dizer para vocês que, sim, ela remove, mas não remove tão bem quanto a outra água micelar que eu tenho, que remove maquiagem à prova d'água. Tá dizendo aqui também que ela é uma fórmula não oleosa, testada dermatologicamente, oftalmologicamente. Gente, oftalmologicamente. Não sei se essa água micelar contém ou não óleos, tá? Tá dizendo aqui que a fórmula não é oleosa, mas não diz se ela é livre de óleos completamente. Porém, eu não acho que ela deixe minha pele oleosa. Eu tiro minha maquiagem, vou tirar daqui a pouquinho essa maquiagem toda aqui na frente de vocês. E assim que eu tiro minha maquiagem, a minha pele fica, assim, com frescor, tá? Fica limpa, fica hidratada, se você quiser passar só isso aqui e deitar e dormir, eu não sinto necessidade nem de passar creme. Às vezes o que eu faço agora no inverno é passar um pouco de água termal por cima. Então, sem mais blá, 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 vou começar a remover essa maquiagem aqui na frente de vocês, tá? Eu molho bastante os discos, deixo ele bem molhadinho mesmo e vou começar. Tá, gente, o legal disso aqui também é que eu não preciso fazer muita força, esfregar com força, porque a maquiagem sai super bem, com bastante facilidade. Isso aqui não irrita a minha pele, tá? Nunca tive alergia, nenhuma reação a esse produto. Tá aí, amores, a maquiagem toda é removida, tá? Usando só dois discos de algodão. Geralmente eu uso um pro rosto e pra boca, outro pros olhos e também retoco se tiver sobrado alguma coisa no rosto. E minha pele tá super limpa. Vocês estão vendo que já está começando a secar. Ainda tá um pouquinho brilhosa porque ainda tá molhada a minha pele, tá? Mas já está secando. Bom, eu vou continuar conversando com vocês, tá? Porque eu também quero mostrar pra vocês esses lencinhos. Umedecidos da L'Oreal, que são uma belezinha. Eu ia falar pra vocês sobre isso no início do vídeo, mas esqueci. Ele tava aqui junto pra eu falar desde o início do vídeo, mas eu esqueci. Mas tá aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Porém, na minha opinião, muito mais prático ainda. Por que eu não usei aqui pra vocês? Porque já está vazia há muito tempo, gente. Tá? Há muito tempo. Mas isso aqui é água micelar em lenços umedecidos, gente. Não poderia ficar melhor, mais prático do que isso, certo? Pelo menos não na minha opinião. Como nada na vida é perfeito, né? Eu tenho alguns pontos negativos sobre esses lencinhos, tá? Vem 25 unidades, ok? Que é mais ou menos o que a maioria das outras marcas oferece. Porém, eu acho que ele poderia ser um pouquinho maior, tá? O lencinho em si poderia ser um pouquinho maior do que ele é. E talvez um pouquinho mais umedecido do que ele é. Com esses dois pontos negativos, ainda assim, eu gostei muito, 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 muito disso aqui, gente. Isso aqui foi presente. Elis, obrigada pelo presente. Enfim, isso aqui foi muito rápido. Acabou muito rápido porque é muito bom e é mais prático ainda do que essa belezinha. Gostei muito dos dois, tá? Tudo que eu falei sobre isso aqui vale pra isso aqui, tá? Eu uso um lencinho, geralmente, desse aqui pra remover toda a minha maquiagem. A não ser que eu tenha glitter, tá, gente? Uma maquiagem muito elaborada com batom e glitter. Aí, às vezes, eu preciso de dois frente e verso. Mas, geralmente, um só frente e verso funciona super bom, gente. Gostei muito dessas duas belezinhas. Super recomendo. Essa água micelar aqui não fica nada atrás da água micelar da Garnier, que eu já falei aqui pra vocês, tá? É muito boa mesmo. Tão vendo? Ela já tá bem sequinha. Olha como é que a minha pele tá bonita, gente. Tá hidratada, tá com a sensação, assim, não tá ressecada, não tá opaca, não tá nada. Olhem só. Pelo menos eu tô achando ela muito bonita, assim, parece que tá viçosa. Tá uma pele viçosa. E é assim que a minha pele sempre fica quando eu uso essa belezinha, gente. Enfim, amores, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Um beijo e até a próxima.